O queridinho do brasileiro, o PIX, terá novas regras a partir de 1º de novembro. São normas mais rígidas para garantir a segurança das transações e impedir fraudes. Transferências de mais de R$ 200 só poderão ser feitas de um telefone ou de um computador previamente cadastrados pelo cliente da instituição financeira, com limite diário de R$ 1.000 para dispositivos não cadastrados. Para os aparelhos que você já usa para fazer as transações, nada vai mudar. Além disso, as instituições financeiras terão de melhorar as tecnologias de segurança e informar aos clientes os cuidados necessários para evitar fraudes. E vem mais novidade por aí. Recentemente, o Banco Central anunciou que o PIX automático será lançado em junho de 2025. Em desenvolvimento desde o fim do ano passado, a modalidade vai facilitar, por exemplo, as cobranças de água, luz, telefone, escolas, planos de saúde e serviços de streaming.